E aí meus amigos, bem-vindos aqui a Dalí para Aquedismo, a gente tá aqui em Boituba nesse dia lindo de sol para se jogar do avião. Todos esses caras de laranja, todos esses malucos aqui ó, vamos saltar, bandidoida. Eita, tá minha vítima aqui aí meu irmão, beleza? Tranquilo, se apresenta pra galera aí, fala o que você vai fazer. Então galera, eu vim saltar, a gente terminou, já tem um mês e meio, na verdade eu dei ideia pra galera, a galera comprou e é isso aí, a gente tá cumprindo o compromisso. A ideia foi sua, beleza? Foi minha porque eu vi o que passou no escritório, que já tinha saltado e eu fui me... Quem vai espaçonado? Eita, bora. Como é? Quem vai, volta. Eita, bora. Eita, bora. Eita, bora. Eita, bora. Certo. E aí, é doido no ar. É muito animal, cara. Legal demais. Não basta para mim. Todo mundo vai te inscriver. Gostou? Vamos de novo. Gostou. Vou chamar mais gente para voar também. Obrigado. Tô mandando 0 a 10. 11. Já vi essa história. Mais um viciado. Parabéns. Valeu. Tô mandando. É isso aí. Fica da lista. Valeu. Tchau. Tchau.